Olá meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui em pé pra fazer um vídeo de comprinhas, eu nunca fiz vídeo de comprinhas aqui no canal, então talvez eu fique um pouco sem jeito de fazer, meio atrapalhada, mas vocês me dão desconto. Quem não gosta de vídeo de comprinhas, eu convido a fechar a janela lá em cima, não precisa assistir, também não precisa ficar comentando coisa ruim aqui embaixo, eu tô fazendo esse vídeo porque muita gente me pede pra fazer vídeo de comprinhas, e também porque eu comprei muita coisa nos últimos tempos, muito, muito, muito não, assim, comprei, tipo, além da conta, e eu comprei em lojas muito legais, então eu acho legal compartilhar isso com vocês. Tá? Então eu vou começar pelas roupas, depois eu vou pros acessórios, não é muita coisa, tá gente? Não se apavorem, que eu não sou louca de ficar comprando sem parar, tá? Não sou, não faço, não faço compras assim, tipo, desesperadamente, não dá porque eu nem tenho dinheiro pra isso, mas... Então tá, vamos lá, vamos lá, tá? A primeira loja que eu comprei foi numa loja, não foi a primeira, né, não foi pra ordem, mas a primeira loja que eu vou fazer aqui é a loja que se chama MeMove, ou MeMove, eu não sei como é que se pronuncia, se alguém souber, por favor, me diz aqui nos comentários. É uma loja muito legal, gente, uma loja muito legal, assim, ó, eu me apaixonei por essa loja, sério, completamente, porque é tipo uma Zara, sabe, uma Renner, assim, uma loja grande, dessa loja grande, e tem várias coisas, assim, tipo, os preços muito bons, muito bons o preço dessa loja, então, eu acho que vale muito a pena, tá? Não tem em todo lugar essa loja, tem só em alguns lugares, mas eu vou deixar o site deles aqui embaixo, ou lá no meu blog, e vocês olhem pra ver se é na cidade de vocês ou não, se tem em algumas cidades, Mas se tiver nessa cidade, eu, eu, eu aconselho você a dar uma olhada na loja, porque você não vai se arrepender, tá? Então eu vou começar Primeira, a primeira coisa que eu comprei foi uma camisa, é uma camisa preta, tá? É, essa camisa, ela é, tipo, acho que não tá aparecendo na câmera, Mas ela é toda... cheia de brilho, sabe? Ela é uma camisa preta, mas ela tem uns brilhos, assim, ó, eu não sei explicar, acho que não vai aparecer Mas ela é maravilhosa, tá? Ela é meio transparente, mas quando coloca no corpo não fica tão transparente, assim E essa camisa aqui foi muito... foi um achado, sabe? Eu adorei, adorei ela, porque eu não tinha camisa preta E ela é mais pro inverno também Eu paguei nela... R$39,90, se eu não me engano Gente, os preços é tudo meio por cima, sabe? Não lembro muito bem os preços Daí, eu comprei um blazer preto lá, tá? Esse blazer, na verdade eu comprei, eu fiz essa comprinha que foi recente, sabe? E tava na promoção, porque como tá entrando a coleção de verão, né? Essas coisas de merda ficam tudo na promoção É a hora que eu adoro comprar, né? Promoção E tinha esse blazerzinho lá, ele bem bonitinho Ele tem um pouquinho de... de ombreira Mas ele é normal, sabe? Ele é um blazer normal, fica bem bonitinho no conteúdo Ele tava R$189,99 por R$59,90, então tava bem bom o preço dele também Aí, a última camisa lá, eu acho que foi Foi essa camisa de oncinha aqui, que deveria estar fechada, né? Acho que ela tá do avesso Pera aí Olha só essa camisa, gente, que coisa linda Ela é... sério, maravilhosa essa camisa Ela veste super bem no corpo Eu acho que eu não estou fora de foco, me desculpem se eu tiver Ela veste super bem no corpo Ela fica bem bonitinha, ela é meio transparente também E ela tava por R$39,90 também Então tava o preço muito bom, né? O que vocês acham? Daí eu comprei dois shorts Ixi, meu brinco aí Vou colocar o brinco Eu comprei dois shorts, esse aqui é... Esse shorts aqui, ele parece de malha Mas ele é aquela malha bem grossa, sabe? Ela não é uma malha que estica, é uma malha bem grossa E ele fica bem bonitinho no corpo Ele fica a cintura um pouco alta Tá? E ele tá bom o preço dele também Ele acho que tava R$59,90 R$60 Ai, não lembro Não consigo lembrar Mas... Ele é lindo, gente Sério Nossa, esse shorts é lindo Eu já tenho um aqui no blog Então... Passa lá e dá uma olhadinha Esse shorts Ele é atrás, ele é tipo esse... Mais socialzinho, sabe? O corte dele Mas ele fica lindo no corpo E... Esse aqui foi o meu preferido Que eu comprei lá Maravilhoso Que tá amassado Porque... Esse tecido é ruim Porque esse tecido Qualquer coisinha é massa Mas é um shortinho também Ele é... Cintura alta Não é... Tipo, não é alta, sabe? É meio alto, sabe? É no meio termo E ele é lindo Esse aqui, ele é bem mais curtinho Mas ele é bem larguinho Então não fica vulgar, sabe? E ele... Esse shorts... Nossa, maravilhoso Ele foi mais caro Mas eu me apaixonei Acho que tá uns 70 reais Alguma coisa assim Mas eu me apaixonei por ele Pela cor Por tudo Por ele combinar com bastante coisa Ele ser mais social Então esse aqui Super lindo Agora a gente vai pra Renner Tá? Pegar as coisinhas Na Renner A primeira comprinha Foi então um shorts também Vocês viram que eu só comprei shorts, né? É... Ai meu Deus Pera aí Pera só um pouquinho Esse shorts Ele é tipo de cetim, sabe? Mas ele não é... Ele é grosso É um tecido bem grosso assim Mas ele é bem lindo Se ele parar fechado Pra mim mostrar E ele também Ele é altinho Ele fica lindo Ele não tem bolso Traz Sério O preço dele Tava 40 reais Esse Tava muito bom O preço dele Na Renner Então Esse shorts O preço dos pretos Eu adoro Aí eu comprei um coletinho Jeans Que vocês já devem saber Que já deve ter vídeo no canal E eu tirei essa Tivinha com Com três Spites Aqui Mas ela era prata Assim Eu tirei Troquei por essas douradas Que eu achei mais bonito E tal Aí eu fiz aqui atrás Todo É... Com os spikes também Ele ficou bem bonitinho Essa camisa por baixo Não é da Renner Mas eu coloquei por baixo Pra conseguir ver melhor o colete Tá? E é lindo, gente Esse colete Sério Eu acho que foi uma das melhores compras Assim Porque eu fico muito na dúvida Será que eu compro? Será que eu vou usar? Mas tipo Meu Sério Compre Se você tá afim de comprar um colete De jeans Compre Porque você usa muito mais Do que você imagina Daí Eu comprei Essa camisa Aqui Essa camisa aqui Ela é tipo Aquelas Eu não sei como é que se diz Acho que é T-shirt Mas Não é T-shirt T-shirt é aquela Camiseta Desescritas, né? Ai, gente Essas que estão na moda É da Renner também Tava acho Trinta reais Quarenta reais Por aí Essa aqui foi Lindo também Me apaixonei por ela Ela é bem Larbona E assim Daí Na Renner Eu comprei uma coisa Que eu vou ficar Até meio sem jeito De mostrar aqui pra vocês Que é um sutiã Mas não é um sutiã qualquer Sabe esse sutiã Que tá na moda Na novela Que eles usam Por baixo De Das camisas Que ele é assim Que é pra usar Embaixo da camisa E tal E ficar aparecendo Eu comprei essa cor azul Só que assim Eu vou dar minha Sincera opinião Tá? Eu tô mostrando isso Pra dar minha Sincera opinião Sobre isso aqui Sério, gente Eu odiei Odiei Esse sutiã Odiei Odiei Sério Porque Parece que ele deixa O peito caindo Sabe? O peito bem caindo Então eu não gostei Se você tá afim de comprar Prova bem Antes de comprar Porque você não vai usar E eu odiei Se você comprei O tamanho muito pequeno Porque na verdade Eu também Quarenta e dois Mas Sei lá Não gostei Não gostei Não recomendo Aí na Renner Foi isso Na verdade eu comprei Mais uma outra coisa Na Renner Só que Eu fui trocar Porque eu não gostei Aí eu vou mostrar Umas aleatórias Agora Tá? Que foi Uma delas Essa camisa Branca Que tá aqui Com colete Né? Deixa eu dar Da Marca Jule Duke E ela é uma camisa Branca Normal Ela é bem Transparente Por isso que eu uso Ela com colete Porque o colete Estampa Né? Essa região Aqui Que fica do Acho que eu tô Fora de foco Que fica assim No peito E tal Deletando Não consigo usar Essa camisa Sozinha Porque eu me sinto Muito mal É muito transparente Mas Foi quarenta reais Em total Um bom preço Aí eu comprei Esse shortinho Jeans Na Zara Sério A Zara Pra comprar Shorts E calça Jeans É a melhor loja Assim que eu já vi Tem cada um Uma coisa Mais lindo que o outro Aí esses shorts Olha que lindo Esses shorts Sério Olha que maravilhoso Ele é assim Só que Ele tem bolsa Parecendo Eu não sou muito Fã dessas coisas Tem bolsa Parecendo Aí eu vou cortar O bolso Quando chegar Mais perto Do verão Mas esse shortzinho Ele é coisa Maravilhosa Sério Gente Ele é muito lindo E ele foi Tipo Noventa e nove Reais Isso foi Faz bastante tempo Já que eu comprei Esses shorts E ele é lindo Nossa A Zara Pra comprar Calça jeans E shorts Sério Nossa É tudo de bom As calças jeans De lá São maravilhosas Mas mais linda Que a outra Então Eu só gosto Da Zara Príncipe Porque eu acho Que as outras coisas São muito caras Na Zara Eu acho Que não vale a pena As blusas São mais caras Que as calças jeans Lá Então não tem Muita lógica Daí eu comprei Essa blusa aqui Que ela é de renda Tá Ela é toda de renda Na mão Assim Tava na promoção Também Tudo na promoção Você já percebeu Eu sou É a moça Da promoção E ela é de um ombro só Eu sei que já não tá Mais muito na moda Mas eu quis comprar Gente Eu acho bonito Eu não ligo muito pra moda Eu acho bonito Eu quis comprar Comprei Não importa se tá na moda ou não Aí E ela é de um ombro só Ela é de rendinha Eu paguei 40 reais E ela é da marca Vigor Ok Aí eu comprei Essa blusa aqui Olha só Tem gente que não vai gostar Tem gente que vai amar Onde eu comprei Eu não dou muita bola Sabe Eu comprei Porque Sério É muito linda Essa blusa Comprei no brechó Brechó gente Paguei 10 reais Essa blusa Você tem nenhuma noção E ela é linda Olha só que linda Essa blusa aqui Sério gente Ela é Maravilhosa E tipo Eu não ligo muito Pra brechó Essas coisas A marca Zumbaria Não é de marca Mas Vai dizer Vocês não comprariam também Se vocês achassem Essa blusa no brechó Tava na vitrine Eu falei Ai moça Pode me ver Porque é minha Pode me ver Porque é minha Linda Ai eu comprei dois lenços Gente Eu tenho um problema Sério Com lenços Tenho um problema Muito sério Com lenços Porque Sabe por que Eu compro Eu tenho um monte de lenços Cachecol Pro inverno Só que eu deixo tudo Dentro da gaveta E eu esqueço de usar E tipo Depois de muito tempo Eu lembro Eu falo assim Ai gente Vou colocar um lenço Mas tipo Eu tenho esse problema De eu não tenho onde guardar Se alguém tiver uma dica Pra me dizer Onde guarda lenços Cachecol Essas coisas Eu vou ficar bem felizes Tá E agora eu vou dar Mais um Pra mostrar Ai esse lenço Olha só que lindo Ele é todo de renda Opa Ele é tipo Não é de renda Ele é tipo Essa bolinha assim Mas ele é rendinho Ele fica Lendinho Ele fica Sério Maravilhoso Tá até com cheiro de mofo Pra vocês verem Que eu não uso Gente Fica guardado Ai eu comprei O rosinha E o preto A minha mãe usa mais que eu Essas coisas aqui Ó Fica bem lindo Nossa ele é lindo E eu comprei isso aqui De uma moça Que ela Ela vende lá Ela traz do Paraguai Então Existe em toda a cidade Mas na minha Pelo menos tem Ai Que é uma loja Onde todos os acessórios Colar São 10 reais E eu sempre compro lá Você sabe por quê? Porque essas lojas Eles Assim a mesma coisa Que tá numa loja de 10 reais Tá numa loja Uma outra loja Por 40 Numa loja do shopping Por 40 E tu vai lá E tipo Tem por 10 reais Então Eu não Eu sou muito suspeita Pra comprar acessórios Essas coisas de De colar Eu não Eu não pago caro Por que? Porque eles compram tudo No mesmo fornecedor Então Eu Não acho justo Você Sei lá Pagar um preço mais caro Normalmente vem de São Paulo Né? Eu não sei de onde que vem Esse colar Dá 25 Então Eu fui lá Na loja de 10 reais E eu comprei esse colar Que tá todo inusado Eu não usei ele Vixe Tá todo inusado Mas ele é um colar preto Assim ó Não sei por que 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 deu com ele Que tá inusado Mas ele é Ele é pra ser assim Um colar preto Foi 10 reais Então o preço tá bom O que que vocês acham? Pra mim tá ótimo o preço Aí Eu comprei nessa loja De 10 reais também Esse de spike Que já apareceu Em alguns looks Lá no meu blog Eu adoro ele Gente Adoro 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 Eu acho maravilhoso Esse colar de spike Aí você pode deixar ele mais curto Ou pode deixar ele mais comprido Então ele é lindo Aí eu comprei esse aqui Que tá com etiqueta Ainda Eu nunca usei Eu acho que eu nem vou usar Mas na verdade Esse aqui eu comprei De uma tia minha Que vende E ele é um vermelho Assim Ele é de franja Tá Paguei 25 reais Bem salgado né E eu acabando de falar Que não compro colar caro É que esse aqui eu comprei Da minha tia Sabe Que eu queria ajudar ela Por isso Meu brinco tá caindo E não quer ficar na minha orelha Aí eu quis ajudar ela E eu comprei Só que eu não Não gostei muito Foi 25 reais Da etiqueta Mas ela traz lá Da 25 Aí de brinco Eu vou mostrar Uma coisa assim Bem chata Eu perdi o par E olha que brinco Maravilhoso Ele é de Deixa eu colocar na minha orelha Ele é de cobra Gente Vocês já viram isso? Olha que brinco Mais lindo Sério 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 Eu não acredito Não fui eu que perdi Foi minha mãe Amada No amor de pessoa Minha mãe Ela sempre perde Meus brincos Por isso que eu não acredito Deixa eu ver Olha que lindo Maravilhoso, né? Aí minha mãe querida Perdeu E por último Mas não menos importante Eu comprei uma clutch Que é Essa aqui Olha que linda Ela é assim Assim Só que eu nunca usei Ela ainda Olha que linda Gente Vai dizer que essa Continua é maravilhosa Pra usar como vestido Pretos E tal Linda, né? Então Foram essas As comprinhas Foi pouca coisa Vai dizer Não foi muita coisa Foi o básico Faz um tempinho Que eu venho comprando Não comprei tudo Num dia só Óbvio Não tenho condições Financeiras ainda Para fazer isso Porque Eu pago minhas contas Isso é um orgulho, né? Vai dizer que não é Tá bom? Então Então é isso Um beijo pra vocês Tchau Ah, se vocês gostarem do vídeo Me dizem se vocês gostam Do vídeo de comprinhas Essas coisas Que eu vou fazer sempre Tá bom? Beijo